Olá, seja muito, muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma meditação no canal SOS por Gaia. E a partir de agora, nós vamos trabalhar com sete meditações, uma para cada dia da semana. Ou seja, nós vamos trabalhar com as sete chamas de Deus para os sete dias da semana. Vamos iniciar com essa meditação com o domingo, onde a ação do raio amarelo da sabedoria e da mente de Deus é amplificada. Portanto, se você se abrir, se permitir, você vai desfrutar muito dos benefícios para você a cada dia que se concentrar nas energias de um dos sete maiores raios que inundam o planeta provenientes da fonte do Criador. As energias dos sete raios inundam o planeta constantemente. Mas, em cada dia da semana, um dos raios é enfatizado. E trabalhar dessa maneira com os sete raios vai ajudar você a equilibrar essas energias de uma forma mais profunda nos sete chakras principais. E isso vai trazer muito mais equilíbrio e facilidade para a sua vida, ajudando também o nosso planeta Terra, nossa Gaia, no processo de ascensão e iluminação os sete raios principais. E mais tarde, se você se permitir e se abrir, os cinco raios secretos devem ser equilibrados e governados, a fim de se avançar para uma maior sabedoria e maestria em seu futuro cósmico. Em telos, essas energias são trabalhadas mais eficazmente, ampliando seus corações, suas mentes, nas atividades diárias. As energias específicas de cada dia da semana. E nesse momento, eu convido você a sinceramente experimentar tudo isso junto comigo. Então, vamos juntos nessa? E eu sei que, graduativamente, nós ficaremos surpresos ao descobrir e experienciar o aumento dessa energia que está disponível para mim, para você e para todas as pessoas que se abrem. Então, vamos iniciar com a energia do domingo, a ação do raio amarelo da sabedoria e da mente de Deus que é amplificada? Então, nesse momento, eu convido você para se acomodar em uma posição de meditação. Com a coluna reta, você pode estar em posição de lótus ou até mesmo sentado numa cadeira, com os pés no chão. Importante, tirar os calçados, aterrar a sua energia na grama ou no chão da sua casa. E nesse momento, nós vamos usar o modrado conhecimento, onde você vai apoiar esse modrar nos seus joelhos com as palmas das mãos para cima. Você vai unir o dedo indicador ao polegar. Esse é o modrado conhecimento. Vamos iniciar com três respirações profundas. Inspirando pelo nariz. Enche bem o pulmão. Segura. E solta. Inspirando pela boca. Isso mesmo. Continue respirando profundamente. E apenas nesse momento, seja guiado pela minha voz. Todos os raios são importantes. Nenhum deles pode ser negligenciado ou deixado de lado. Eles trabalham juntos em grande harmonia para ajudar na restauração de sua alma e do paraíso perdido. A realização do eu e a maestria divina decorrem da aplicação diária e assídua dessas sete chamas, pois você é o arquiteto pela sua vida. Essas imortais e eternas chamas de Deus funcionarão para você enquanto você trabalhar com elas. O progresso espiritual é obtido pela aplicação recorrente das leis de Deus, das energias divinas, através dos sete principais raios e pela limpeza do karma e do corpo emocional. Portanto, é importante que diariamente você reserve algum tempo para fazer o seu trabalho espiritual e interior e invocar das sete chamas do amor de Deus e de seus atributos. E tudo isso vai abrir a compreensão para uma maior aplicação das leis cósmicas. Então, respire. Expire. Enche bem o pulmão. Segura por quatro segundos e solte. Deixe todo o ar sair do seu pulmão. Mantenha por quatro segundos. Inspire. E solte. E eu recomendo que você comece essas ativações a partir do domingo, onde a ação do raio amarelo da sabedoria e da mente de Deus é amplificada. Então, nesse momento nós vamos invocar a ação do raio amarelo, da sabedoria e da mente de Deus. Respire. Respire. Respire profundamente. Mantenha o ar. E solte. E solte. E solte. Vai respirando profundamente, calmamente. E vai percebendo o raio e a chama amarela de Deus descendo do centro do universo. E inundando todo o planeta Terra. E inundando todo o seu ser com esta maravilhosa chama. Respire profundamente. Respire profundamente. Sentindo a energia da chama da luz amarela. Entrando dentro do topo da sua cabeça. Se espalhando para cada célula do seu corpo. Essa energia está descendo pela sua coluna, passando pelas suas pernas, descendo até os seus pés. E agora, desce até o centro da Terra. Do centro da Terra, essa energia, ela entra nos seus pés. E vai subindo pelas suas pernas, pela sua coluna e vai até o centro do universo. Subindo, subindo e agora ela desce. Entrando no topo da sua cabeça. Do lado direito, descendo até o centro da Terra e entrando pelo lado esquerdo. Subindo pelas suas pernas, pela sua coluna. Passando pelo topo da sua cabeça e subindo ao centro do universo. Nesse momento, você é um eixo único central, canalizando toda essa energia. Agora, visualize uma espiral sagrada através do raio amarelo da mente de Deus que está sendo amplificada. Descendo do centro do centro do universo, envolvendo todo o seu corpo, através dessa aspiral sagrada. Descendo até o centro da Terra e do centro da Terra. Passa por você e vai ao centro do universo. Sinta as energias da chama amarela. A mente divina abre a sua própria mente para uma sabedoria cada vez maior. A verdadeira sabedoria sempre vem da mente dotada e de uma perspectiva e consciência superiores. Quanto mais você mesclar a mente divina com a sua, mais você vai tomar decisões e a sua vida será conduzida de maneiras que lhe trarão maior satisfação e facilidade. E isso, continue sentindo e ativando a energia da luz amarela, amplificando toda a sabedoria divina. Nesse momento, você está entrando em contato com seu eu divino, com seus guias, com seus mentores. E eu recomendo que você aplique diligentemente o que é revelado para você a partir desta meditação. Irga os véus das ilusões mortais. E reconecte-se com a magia e os poderes da intenção original de Deus para a sua jornada eterna. Em direção a um propósito e destino mais elevados. A assistência divina está disponível para você, se você solicitar. Uma simples meditação, uma simples oração vinda do coração nos leva instantaneamente ao seu campo de força. E nesse momento, visualize você canalizando toda essa energia do centro do universo ao centro da Terra. Traga sua atenção para o seu coração. E este raio de luz amarela brilha fortemente no seu coração. Então agora, envie toda essa luz para o globo terrestre. E veja a energia da chama, do raio amarelo da luz divina amplificando o nosso globo terrestre. Conectando as pessoas a todos os seres vivos do planeta Terra. Trazendo a reconexão e a conexão do amor e da mente de Deus que é amplificada. Nesse momento, você é um canal de cura da perspectiva de vida mais elevada pelo nosso Criador. Veja toda essa energia envolvida com nossa mãe Gaia. Envolvendo toda a nossa mãe Gaia e amplificando toda essa energia. Você é muito importante para esse processo. As energias da sabedoria divina estão atuando nesse momento. Respirando profundamente e calmamente. E vai trazendo a energia do cosmos para o seu coração. A energia do centro da Terra para o seu coração. E vai colocando as duas mãos no peito em sinal de prece. Deixe a chama. Do amarelo atuando no planeta Terra. Você colocou o seu amor nesse momento. Ativando toda essa energia para a nossa mãe Gaia. Então, com as duas mãos em sinal de prece. Agradeça por esse momento. Por essa conexão. E coloque a sua intenção. O que você deseja para a sua vida. O que você deseja para as pessoas que você ama. Vai jogando luz para as pessoas que mais te feriram. E agora, coloque a sua intenção verdadeira e sincera para o que você deseja para a nossa mãe Gaia. O que você deseja para a nossa mãe Gaia. Para toda a humanidade. Para o planeta Terra e todos os seres vivos. E está feito. Namastê. Gratidão por ter feito esta meditação comigo. Eu desejo, pensamos, muito amor, muita paz, muita luz. Para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Compartilhe essa meditação se você sentir no seu coração. Permaneça assim o tempo que você desejar. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima meditação. Namastê. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto